Olá Nathalie, olá Péricles, muito obrigado pela vossa pergunta sobre a Unicidade Popular dos Movimentos Sociais. Como vocês sabem, é uma iniciativa que é cada vez mais importante no projeto ALICE, no sentido de realizarmos aqueles dois procedimentos fundamentais do meu trabalho, que são a ecologia dos saberes e a tradução intercultural. Com vista a que, fundamentalmente, é identificar exatamente as diferentes linguagens de emancipação social e os modos como elas se podem articular com vista também a ações coletivas mais densas e, claro, que envolvam mais movimentos. As tendências que nós temos vindo a identificar é que, realmente, desde que haja a possibilidade de uma interação relativamente prolongada, como são as UPMs, cerca de dois, três dias, às vezes, contando com o dia anterior em que a gente começa, ao começo, já começa a juntar-se, desde que haja alguma interação com alguma consistência, de facto, cria-se facilmente uma relação de interconhecimento interessante, no qual as pessoas procuram ver quais são as suas diferenças entre si, quais são as suas convergências e caminhar, tentar caminhar juntos. O que nós notamos especificamente é que, evidentemente, estamos num campo e num domínio e num tempo em que os diferentes movimentos sabem bem aquilo que não querem, mas têm uma dificuldade de ver uma alternativa ao mundo contemporâneo, dominado pelo neoliberalismo e, portanto, pela forma de capitalismo mais selvagem e mais antissocial dos tempos mais recentes, obviamente, e que está, tem vindo a aumentar a sua agressividade em todo o planeta nos últimos 30 anos e agora, por último, aqui no fim da Europa, ele realmente, de alguma maneira, secou a possibilidade de uma grande alternativa, que antes chamava socialismo, que agora não existe neste momento, não está na agenda política. Portanto, o que os movimentos são muito ricos é de poderem identificar os adversários comuns, os diferentes adversários, porque eles também têm temas diferentes, como são direitos humanos, feministas, camponeses, indígenas, jovens, pensionistas, etc., LGBT, temos realmente muita diferença, mas algo realmente, o ZONE é um grande inconformismo perante a situação atual e, por outro lado, a ideia de que talvez seja possível vencer alguns dos nossos dogmatismos, alguns dos nossos sectarismos, no sentido de nos unirmos. É muito forte a ideia de que o capitalismo neoliberal nunca foi tão unido globalmente e agora, a nível financeiro, está totalmente unido e os movimentos continuam cada vez mais separados e até localizados, até com dificuldades, por vezes, de articular uma agenda, digamos, global, embora haja iniciativas fortes neste domínio. A UPMS tem sido uma reflexão sobre esta situação do tempo presente e, sobretudo, uma coisa fundamental para mim. É que os movimentos, naqueles dias, sentem-se que não estão sós. Os movimentos, os ativistas, os líderes, ao contrário do que se pensa, são gente, obviamente, humana, que passa, por vezes, por um momento de desalento, por um momento de isolamento, de quase desistência, da rotina do próprio trabalho do movimento, das perseguições policiais, das incompreensões, da falta de tempo, das necessidades da família, tudo isso leva, por vezes, a uma pessoa perguntar-lhes, mas, afinal, qual é o sentido da minha luta? A UPMS, fundamentalmente, tem esse papel de tentar responder. Fortalece as pessoas no sentido. Lutar por uma sociedade melhor merece a pena o nosso inconformismo. Na Europa, não vejo nenhuma especificidade nesse domínio, como vocês aqui perguntam. O que há, acima de tudo, são, na América Latina, de alguma maneira, temos movimentos que estão mais confiantes na capacidade de ação, ao passo que aqui eu nem sei se podemos falar bem de movimentos. São coisas menos articuladas, menos organizadas. São aquilo que eu chamo as presenças coletivas, que são os indignados, que têm algumas formas de organização, porque o movimento indignados, por exemplo, 15M, é uma federação de muitos diferentes movimentos, um que fazem hortas urbanas, outros que estão nas juntas de vizinhos, ou como eles chamam as associações de vizinhança, outros estão nos direitos humanos, outros estão nos precários, na precariedade, ligados mais à área do trabalho. Portanto, eles trabalham em diferentes áreas, outros querem uma mudança constituinte, é muito interessante. Tivemos um grupo com o qual discutimos bastante, em que eu entro muito, que é exatamente o constitucionalismo transformador, essas novas ideias, o novo constitucionalismo de base, a partir das iniciativas populares. Isso nota-se na Europa e também se nota na América Latina. Portanto, a UPMS vai-nos revelando as inquietações e, sobretudo, este sentido de que não estamos sós e que merece-se a pena continuar a lutar. Muito obrigado.